A semelhança física é impressionante. Vitor e Iago são iguaizinhos. As pintas é que ajudam a diferenciar. Não bastasse serem tão parecidos, gostam das mesmas coisas. Descobriram xadrez quando tinham 6 anos e nunca mais largaram. Videogame? Que nada, não gostam. Você pode ganhar, mas é contra uma máquina. É muito... às vezes é sem graça. E se engana quem pensa que tem camaradagem entre os irmãos. A rivalidade aqui é a cirrada. Eles estudam de 3 a 5 horas por dia para ganhar um do outro. Tem que ir para cima, né? Se não, tem que jogar xadrez e ir para cima, né? Eu estudo bem assim para ganhar dele. Eu acabo estudando mais, entendeu? Isso é bom. Aí eu acabo treinando mais. O bom é ganhar dele. É. O professor que acompanha eles há 3 anos diz que o fato de terem um ao outro para jogar só favorece os dois. A rivalidade entre os dois, né? Não deixa que eles afrochem. Então eles estão sempre tentando ganhar um do outro. Isso é muito bom, né? Não vai estudando para ganhar do outro e eles vão melhorando. Tão iguais na aparência, na disciplina, mas completamente diferentes no estilo de jogo. Com um é mais para frente, mais despachado, ele arrisca mais as partidas, ele especula muito o lance, né? Ele joga partidas mais perigosas. E o Vitor, que é mais conservador, as partidas dele são sempre sólidas, né? Ele é um menino um pouco mais tímido. Então a diferença dos dois acaba refletindo no tabuleiro também. Cada um do seu jeito, Vitor e Iago se tornaram os dois melhores jogadores de xadrez de Goiás na categoria sub-20. E aí, vira e mexe, não tem jeito. Se enfrentam num campeonato. Enfrentar num treino oficial acaba tendo que usar o que aprendeu lá no treino. Tem que ganhar sem dó do irmão. Tem. Sem dó nem piedade. Tem que ganhar. Essa é só uma pequena parte dos troféus que os gêmeos já têm. Em casa tem mais uns 30. Mas no próximo fim de semana eles vão em busca do maior, do mais importante. Vão disputar o torneio Pan-Americano de xadrez no Uruguai. Mas o troféu é um só. E aí, Vitor, de quem? Vai ser meu. Você vai deixar, Iago? Não, vou ganhar dele. É, tá lançada a disputa então, meninos. Mas não serão só eles. Os dois vão enfrentar competidores de todas as Américas. Vitor vai com vantagem, porque foi vice-campeão brasileiro. Iago ficou em quinto. Se ele vacilar, o irmão já disse, vai pra cima. Tem que estar bem concentrado pra jogar, porque são pessoas bem fortes. É, o adversário ao lado já sonha com o troféu. É, isso vai ser especial, porque eu vou representar o Brasil. Se vier, vou deixar lá guardado, isolado dos outros. Lugar de destaque. É, de destaque. Sorte tem o professor. Dupla chance de voltar de Montevidéu com o campeão. Vão em busca desse troféu. Vão, com certeza. Cheque mate em todo mundo que passar pela frente. Não vai faltar ninguém. Cheque mate em todo mundo que passar pela frente.